Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado já mandou a sua mensagem pelo WhatsApp 991537959, então manda que a gente está te esperando aqui viu, enquanto você manda a sua mensagem eu vou te dando aquela dica, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, você já sabe que a gente está falando de Sazon, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor, que é o custo benefício, cada flop contém 12 sachones, E com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos, é isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções, e além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc, tá bom, você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final, e neste mês de março Sazon vai premiar você com um ar condicionado 7000 BTUs, Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 99481 1419, e você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana, e no fim do mês você pode ser o ganhador de um ar condicionado, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir, Walter, volto contigo. Obrigado Marcelo Esmã, é o seguinte, agora é a hora do nosso quadro, olha quem veio para o almoço, roda aí. Olha aí que beleza, né? Você daí de casa pode participar junto comigo, ou então com a Márcia também, nesse quadro, olha quem veio para o almoço, basta mandar para a gente a sua história, né? A gente vai ver as melhores histórias para a gente contar, acompanhar, vai lá na sua casa, conversar um pouco, mostrar o seu dia a dia, a sua maneira simples de ter a sua criatividade, pode ser um almoço também. E agora nós vamos conhecer uma figuraça, eu fui lá no bairro do Corô Corô, zona leste de Manaus, né? O famoso Corô Corô, o Coroado, e lá eu conheci o Moisés, eu acho que ele está agora assistindo, né Moisés? Moisés, Dona Cecília, Marcela, todos lá da casa dele, e é uma pessoa bem legal, bem bacana que nós achamos, nós descobrimos através de algumas informações, é por isso que eu peço que você entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, mande as suas informações precisas, né? Todas as informações para que a gente possa ir na sua casa. Vamos ver como é que ficou essa matéria, que eu acho que ficou bem bacana de assistir, vamos lá, vamos conferir aí. Bom, nós estamos chegando agora aqui no bairro do Corôado, zona leste de Manaus, para conhecer uma figuraça, que é o Moisés, o famoso dindim da mamãe. Moisés! Oi! É a torrida aí! É a vez! E aí, rapaz! Fala, mano, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo, graças a Deus. Eu quero saber se eu cheguei no lugar certo, é o Moisés, dindim da mamãe? O melhor dindim de Manaus, não tenho nem dúvida. É o dindim da minha mãe, que a minha mãe faz há 38 anos, com muito amor e carinho. Tem maracujá, buriti, goiaba e pupuaçu. E o dos outros, que é chocolate, morango. O nome do dindim da mamãe de amendoim é o potência do vovô. Minha nossa senhora, teu vovô era potente mesmo. A bronca é alta, hein? Agora é o seguinte, tu me falou que para fazer o dindim tem uns segredinhos aí, né? É amor e carinho. É só isso mesmo? Só isso. Se tiver algum segredo, eu vou revelar, hein, cara? Vai ficar difícil, porque ela não vai deixar, não. Vamos lá, então. Entra aí, Val. Vou te apresentar aqui a nossa honrosa, tá entendendo? Humilde, mas honrosa, fábrica do dindim. Essas daqui, ó, são as minhas colaboradoras. Tô brincando, mas somos todos colaboradores dela, né? Como é que a senhora aprendeu a fazer o dindim? Eu aprendi com o meu ex-marido. Que antes de sair daqui, ele já deixou prontinho pra mim, né? Seu ex-marido veio um dia pra passar com vocês. Foi. E não rolou um flashback, não? Não, 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 lembro. Logo no início, quem é que vendia esse dindim? Aqui na porta de casa, as pessoas vendiam. Eu vendia de suco. A senhora mesmo fazia o dindim e vendia aí na frente? Qualquer pessoa vendia daqui de casa, era de suco. Que nós fazíamos. Não era de poupa? Não, não era de poupa, agora sim é de poupa. Poupa natural? Natural. E esse dindim, ele, a senhora vende por quanto? Dois reais. Se alguém na rua falar assim, olha a dona Cecília, dindinzeira, só fica com raiva? Não. Por que, dona Cecília? Porque eu não fico, é um trabalho que é honrado, né? Como sempre eu digo pra ele, eu deixei de ser professora, passei de dindizeira. Esse trabalho é um trabalho digno, né? Que sustenta a sua família. Mas no caso do Moisés, é um trabalho muito especial, porque a senhora lutou muito por ele, né, dona Cecília? Muito, muito mesmo. Um dia tirou o dindim da frise, colocou no isopor e foi vender. Como é que ele fala? Como é que é a cantiga dele? Olha o dindim da mamãe, como é que tu fazia? Olha o dindim da mamãe, feito com amor e carinho. E é realmente feito com amor e carinho? É, mais do que isso. Hoje em dia a minha dignidade, ela voltou, a minha honestidade voltou, tudo voltou eu devo a ela, a minha cunhada Marcela, porque são elas que produzem o dindim na qual eu vou pra rua vender. Hoje eu comprei essa caixa aqui, ó, pra desafiar o meu amigo Walter. Vai levar um peso menor que o meu. Vamos pra rua e ele vai ver como é que é o clima da galera aí no bairro do Coroado, comprando o dindim da mamãe. Dindim da mamãe. É sábado. Cafézinho aí. Café da mamãe? Café da mamãe. Café da mamãe também. Eu tô pronto, tá pronto? Tô pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos pra rua agora vender o dindim da mamãe, que foi feito aí com todo... Amor e carinho. Isso aí, vamos lá. Não é qualquer jovem que tenha coragem de fazer o que eu faço, que é... Olha o dindim da mamãe! Feito com amor e carinho! Olha o dindim da mamãe! Olha o dindim da mamãe! Olha o dindim da mamãe, feito com amor e carinho! Quem que é o din-din da mamãe, com amor e carinho? Olha o din-din da mamãe, feito com amor e carinho Já sabe que é o din-din da mamãe, feito com amor e carinho, vendido pelo seu filhinho Música Bom, já que o Moisés me ensinou a vender o din-din, acompanhei todo o processo, agora eu vou fazer minha primeira venda Música Moisés, te enche de orgulho tu andar pelas ruas aqui do bairro e as crianças, os adultos te param pra comprar o din-din, pra conversar com você? Com certeza, com certeza Isso aí é a maior motivação, depois da minha mãe, vendo ali ela fabricando o din-din, me dando as forças São meus clientes na rua, as crianças Isso aí me deixa muito grato, me deixa muito feliz Se você quiser participar do nosso quadro, olha quem veio pro almoço, basta entrar em contato através do nosso WhatsApp, tá certo? E a gente volta numa próxima oportunidade, quem sabe, aí na sua casa, não é isso Moisés? Isso mesmo, vamos lá Programa agora, TV em Tempo, Márcia Lasmar, meu amigo Walter, tamo junto e misturado, a vida só é dura pra quem é mole Fui! Olha o din-din da mamãe Feito com amor e carinho Espera um pouco, a pergunta que não quer calar Quantos din-din você vendeu? Eu vou ser sincero Porque ele saiu numa bosta donada com isopor Eu quero saber quantos din-din você vendeu? Olha, pelo rápido curso que eu fiz com o Moisés, eu apenas vendi 12 din-din Vendeu 12? Mas foi rápido também ali do início, né? É, foi rápido ali, mas daria pra vender mais, porque o Moisés é bastante conhecido Quando ele viu ali as crianças, os adultos viram ele sair com a caixinha dele, já chamavam, era fácil de vender Ele vendia bem mais do que eu Já chega logo, né? Como é que foi almoçar com a dona Cecília e com o Moisés? Muito legal, isso que eu queria comentar, Márcia, essa questão do quadro É que não necessariamente a gente vai almoçar Olha, no caso do Moisés, a gente apenas lanchou, né? Que é o que ele faz diariamente Ele lancha, né? Na hora do almoço, 11 horas, que é o horário que ele sai pra vender o din-din Aí ele faz um lanche e vai trabalhar Como ele bem diz, que ele almoça e janta ao mesmo tempo Que é o horário que ele volta do trabalho, é o horário que ele almoça e janta, né? Mas antes dessa, da venda, de sair pra venda, ele apenas faz o lanche Eu quis participar junto com ele da rotina dele, que isso que era o barato, Márcia E que horas ele volta? Ele sai pra vender 11 horas, meio-dia, que é a hora que ele faz o brunch dele Que é o brunch, é uma mistura de breakfast com lanche, né? E aí depois ele volta que horas pra casa? Ele volta às 18 horas, 18, 19, ele tava retornando pra casa Seis horas na rua, né? Seis horas trabalhando, sol quente, chuva, ele tem que vender, né? Que é o produto que sustenta, exatamente Show de bola! Adorei o Olha Quem Vem Pro Almoço hoje Moisés! Todo mundo junto e misturado, viu Moisés? Um beijo pra dona Cecília e você aí de casa, fique esperando Porque semana que vem tem mais Olha Quem Vem Pro Almoço São 12 horas e 4 minutinhos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto Que a gente vai trazer informações pra você, olha só Um tanto de assunto aqui, tá? A gente vai falar agora da Semana Santa, hoje é sexta-feira Todo mundo tá em casa, feriado E ontem, centenas de fiéis participaram da celebração da Missa da Ceia e de Lava Pés Na Catedral Metropolitana de Manaus E é o que a gente vai conferir agora na tela A Missa da Ceia e Lava Pés lembra o momento em que Jesus participou da última ceia Antes de ser traído e lavou os pés dos 12 discípulos É Jesus que vai até o fim no céu, amor pela humanidade, dando a vida E o gesto do Lava Pés mostra como deve ser a relação daqueles que acreditam em Jesus Servir e não ser servido Muito além da liturgia católica, o Lava Pés foi um dos eventos que marcou a insistência de Jesus Em um dos assuntos mais importantes de seu ministério O papel dos cristãos e da igreja O serviço, a humildade e a igualdade entre as pessoas E 12 pessoas foram escolhidas para participar da cerimônia Devido a campanha da fraternidade, falar do meio ambiente, do cuidado com o planeta Que é a nossa casa comum Nós convidamos algumas pessoas que são ligadas a secretarias Que cuidam do meio ambiente, que cuidam da nossa cidade Então algumas pessoas foram convidadas Como também pessoas que trabalham na limpeza pública E as pessoas estavam contentes por serem escolhidas Representa o amor simbólico que Jesus fez com os seus discípulos Uma sensação, em primeiro lugar, um privilégio grande de ter sido convidado E o evento em si já mostra a importância do gesto E ao final da celebração, foi realizada a procissão de translado do Santíssimo Sacramento Ao altar-mor da igreja, para uma capela Onde será feita a adoração do Santíssimo durante toda a noite Olha só gente, é muito importante essa missa Essa é uma semana em que todo mundo aí faz essas comemorações E principalmente, rememora o período em que Cristo veio ao mundo Há dois mil e dezesseis anos atrás Então a gente está aí trazendo todo esse momento especial que é a sexta-feira Não é só um feriado, não é um simples feriado É um feriado de reflexão, de pensamentos positivos É um feriado em que todo mundo escolhe morrer o que tem de ruim E ressuscitar e ressurgir o que tem de bom em cada um de si Então a gente precisa pensar nisso Pensar que esse momento, essa sexta-feira santa É um momento em que tudo que é ruim que a gente tem vai morrer E a gente vai renovar dentro da gente as coisas boas As coisas que a gente tem, os pensamentos positivos A proatividade, os sonhos que a gente sempre teve E que nunca teve a iniciativa de realizar Nesse momento é um momento para isso também É de reflexão e pensamento, viu Valter? Perfeito, Márcia Lasmar E a sexta-feira santa é comemorada tradicionalmente com o dia da Via Sacra Então a nossa repórter Sara esteve lá e está trazendo as informações, não é isso Márcia? É isso mesmo, olha só, Valter A Sara foi cedo lá, fez toda a Via Sacra aí Que foi o percurso que o Cristo fez até o momento da morte dele É um momento de muita lembrança E a Sara Lenkai esteve lá e é ela que vai trazer as informações para a gente Sara É isso mesmo Márcia, a tradicional Via Sacra saiu da Igreja da Matriz no centro da cidade Foi até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima na Praça 14 Debaixo de muita chuva, 30 mil fiéis saíram em procissão para fazer preces, orações e entoar cânticos religiosos A Via Sacra encena em 15 atos os últimos momentos da vida de Jesus Cristo até a crucificação Pelas ruas da cidade os atores encenaram esses momentos Sara Lenkai para o agora Pois é gente, esse é um momento aí que a gente está trazendo para você Como eu disse, é um momento em que muitos fiéis vão lá acompanhar essa saga do Cristo Vão lá acompanhar essa procissão Que é como se fosse ali um momento em que todo mundo segue esse caminho que é encenado É um momento aí que todo mundo pensa e reflete uma nova vida E eu acho isso extremamente importante nesse momento Nesse momento de muita reflexão e nesse momento em que todo mundo para para pensar Quem foi Cristo? Para que que o Cristo veio? O que que Jesus trouxe para a gente que foi a boa nova, a palavra de Deus? Uma palavra mais amena, uma palavra mais tranquila, uma palavra de amor sempre É isso que a gente está trazendo para todos vocês São 12 horas e 8 minutos, você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Eu vou para dois agora, que é Você que está aí, olha, a auxiliadora já está aqui Auxiliadora, vem cá auxiliadora comigo, vem aqui A auxiliadora já conversou, já pegou na mão aqui do Clebson, né? E aí o Clebson já foi para lá e agora a gente vai para o Brasil Chega mais para cá, volta, pode encostar aqui Não vou atrapalhar não? Eu estou fedendo não, né? Esse aqui é o Giovanni Cadê o microfone do Giovanni? Pega ali para mim, tia Tia, pega o microfone ali do Giovanni Giovanni estava desde cedo aí Giovanni é telespectador assíduo do programa da comunidade, né Giovanni? Sim, eu quando estou em casa eu assisto todos os dias Sempre assistia, me via, né? Estava ali falando que via gente aqui Sempre, sempre eu via Mas eu gostaria de um dia ver pessoalmente Hoje eu estou tendo essa chance, essa oportunidade de estar perto da senhora E o... senhora não, você que eu sou mais nova do que você Vê se você pegar certidão aqui Eu sou mais nova do que todo mundo que está aqui, viu? Mais nova do que todo mundo que está aqui Vou logo a visão Agora, Giovanni, você estava acompanhando o quadro, agora vai Você estava me falando da agora ali Quem gostou, né? Por isso que entrou em contato Fala para a gente, explica melhor aí Sim, eu sempre observo as pessoas que praticam a academia E eu vi ela praticando a academia e isso que me chamou mais a atenção Que ela se cuida, né? Ela é cuidadosa É, acho que toda mulher deve se cuidar Muito bem A Tia Talcó conversou com eles ali nos bastidores? O que você acha? Sim, eu conversei e assim, não dá para saber ainda, né? Mas eu... só mesmo era para dizer, né? Minha filha Já sabe? Já tem alguma ideia? Já tem alguma ideia assim, mano? Já Não fala nada, deixa para lá Eu não quero saber agora, meu Deus Nesse momento não Sabe por quê? Porque alguém vai ficar, vai para casa sem ela Eu fico arrasada com isso Mas aí pode ir comigo, tá? Quem fica boiado Eu levo para casa, tá? Ou... Já se escala Eu levo os dois e tomo ela Mentira, eu não vou tomar ela, gente Jamais Não, toma não, não, deixa ela Mas aí... É o tapete, né? Então leva os dois para o sofá, então Vamos lá, gente Vamos sentar Vamos conversar Vai lá, vai lá Eu tenho Giovanni Obrigada, Giovanni Isso E você que está aí do outro lado, vem cá E você que está aí do outro lado Fica aqui, Gustavo, olha só É aqui que ele fica, é? Deixa ele aqui É porque eu quero ficar mexendo no negócio Isso é uma coisa horrorosa E a gente vai aqui para o WhatsApp Que o Gustavo vai ficar aqui comigo Vendo as fotos do WhatsApp Pode comentar também, tá? Tá, bora Olha aí, olha aí E também tem música Hum, roupinha Olha aí, ó Foto do WhatsApp Pessoal aí, ó Fazendo... Esse cabelo punk Olha, mana, né? Todo mundo montado Assistindo a gente E é nessas fotos Olha isso Do Snapchat E com essas fotos Tem música A gente volta já, já E como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez Agora pede pra voltar Você não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história Num poço sem fundo Destrui os sonhos Que um dia sonhei com você Que é saber Palmas pra você Você merece o título De pior mulher do mundo E agora que está aí De camarote Eu bebendo gela Tomando sinal Curtindo na balada Saltando vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira E agora que está aí De camarote Eu bebendo gela Tomando sinal Curtindo na balada Saltando vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que o amor não É brincadeira E como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez Agora pede pra voltar Você não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história No bolso sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia sonhei com você Que é saber Palmas pra você Você merece o título De pior mulher do mundo Agora que está aí De camarote Eu bebendo gela Tomando sinal Curtindo na balada Saltando vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira E agora que está aí De camarote Eu bebendo gela Tomando sinal Curtindo na balada Saltando vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que o amor não É brincadeira E agora que está aí De camarote Eu bebendo gela Tomando sinal Curtindo na balada Saltando vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira E agora que está aí De camarote Eu bebendo gela Tomando sinal Curtindo na balada Saltando vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que o Alan Não é brincadeira Você de bobeira Tomando sinal T долларов Eu vou agradecer Legenda Adriana Zanotto